Música E aí, gurizada? Fala, gurizada! Começando mais um vídeo. E aí, galera! Mais um videozinho da viagem. Que frio da porra! Que horas são? 7 horas? 7 e meia. Assim, ó. Nós estávamos previstos para sair 5 horas de casa. E estava tudo certo. Estava tranquilo. Só que ontem à noite começou um barulhinho na roda. E a gente já estava desconfiado. E antes da gente sair de casa, hoje a gente resolveu parar na oficina para verificar. Porque a gente já imaginava que tinha soltado a lona de freio do freio de mão. Isso. Fizemos um pit stop lá, ó. 20 minutinhos, desmontamos. Olha aí, a gente vai pôr a imagem do que a gente postou no Insta. 5 horas da manhã era. Já tivemos que abortar aí o início da viagem. A gente falou, vamos para a oficina, vamos resolver um probleminha. Olha o pininho. Começou a escutar um barulho e certeza que era do freio de mão. Soltou as lona. Vamos arrancar fora. Agora ele estava pegando dentro aqui. A gente falou, vai que trava uma roda, né? Cara, zero grau, tá ligado? Ou menos. Tipo, está tudo de branco, de viada, cara. Mas, ó, fizemos o pit stop mais rápido da história. Tiramos a roda, tiramos o disco de freio, tiramos a cavaleta ali. Não deu tempo para o Yuri terminar o mate. Cara, o Yuri foi fazer o mate e nós terminamos. E nós terminamos e estávamos chamando ele. Foi o Rapidex. E remontamos, colocamos um pininho que tinha quebrado lá e já caímos na estrada. Já fizemos 100 quilômetros, agora... E está o frio da... Nós estávamos indo para Curitiba na feira Auto Par, né? Junto com a Colby. Não rendeu muito agora no começo, porque estava muita neblina. Zéu devagarinho, com segurança. Mas agora abriu o sol, nós vamos... Mas agora vai render. Fazer valer a pena, velho. Está muito frio. Vamos partir, pessoal. Valeu. Valeu, valeu. Valeu. Chegamos em Curitiba, gurizada. Um pouquinho atrasado, né? Uma horinha de atraso. Saímos uma hora atrasado em Pato Branco. Mas estamos aí. Como é que foi a viagem, Gui? Foi top, cara. Pegamos bastante neblina e pesadada, né? Pegamos devagarinho, né? Mas tudo certo. Mas tudo bem, graças a Deus. A moza veio lisa. Não deu nem um susto hoje. Não ferveu ainda. Só antes de vir. Só alegria. Ó, o Gui já ligou a ventunha lá da frente do ar-condicionado pra ajudar a respirar. Quem tem cu tem medo, né? Prevenção, né? Ó, a temperatura tá certinho no painel. Não começa a falar aqui. Estamos aí em Araucária. Aqui vai ser a nova fábrica da Colo. Viemos conhecer aí. Agradecer o primo e tal. Tá em meio em obras ainda. Vai ser... Estão mudando pra cá. Mas olha, cara. Um lugar bacana demais. E aqui tá bem. A gente não mostrou ainda de fora. Ó, como é que ficou a adesivadinha. Nossos... Apoiadores aí principais. De peça. Caos Design que tá desenvolvendo o nosso site. Nossa louca valaria. Esse aqui é o adesivo que a gente tinha feito pro track day. A gente resolveu colar, aproveitar. E a Colby, né? O carro ficou bacana pra nós viajarmos aqui. E daqui a pouco vamos conhecer a galera, né? Nós estamos... Já vamos ir almoçar. Agora já é... É, ansioso pra conhecer o pessoal. Mas nós já estamos indo lá. Depois nós vamos comer e ir pra feira. Vamos conhecer várias. É... Galera da AutoSuper, O Favera, O Diego Golossímetros, A outra galera, né? A galera que a gente sempre assistiu. E curtiu. E nós vamos conhecer agora. Então acompanha aí. Valeu. E aí, galera? Estamos testando o novo produto da Colby. O Nanotec, que é um condicionador de metais. Teste agora que está sendo divulgado o lançamento aí. E os meninos de Pato Branco. Olha aí, que... Acho que é um viado, viado aí. Eu vi só pra te conhecer. Caralho, velho. Vocês não respondem a foto. Isso aí é um prazer. Os caras são famosos pra caralho aí. Vocês não olham a foto do Instagram? Como que não? Não, velho. Cadê? Prazer que eu sou por cima. E aí, cara? É o Ferneta? É o Ferneta. Que susto foi aquela. Foi foda, né? E eu tava lá... Olha o Guka aí, ó. Chega aqui, chega aqui. E aí, beleza, cara? E aí, beleza? Não lembra, mano? E aí? E aí, mano? E aí, beleza? Pode pôr isso no grau. Vai, vai, vai. Eu assisto vocês cagando. Aí tu é honra, cara. Laptop no carro. LH, posição clássica. Laptop ali. Porra, bicho. Esse cara não vai pro track. Puta trampa no teu carro, velho. No mesmo dia. Dois horas. E se puxar e puxar. É assim, eu sei o que é isso. Porque hoje você não tinha usado na internet. Mas eu já tive até idade. É, 15 horas. No mesmo dia. Eu tinha essa febre de querer fazer a porra pra usar o pai, ó. Eu ia pra oficina e eu voltava 3 horas da manhã. Pô, aí eu dormia, acordava e eu ia pra oficina. Pô, bicho, que foda. Os caras não tem gasolina. Que Brasil foda. Aí já tinha acabado o vídeo, né? Tudo errado, velho. Eu tava fechando o laptop e vi uma letrinha subindo. Eu voltei. Porra, deu uma merda. Nossa, cara. Velho, cortou o meu cagado, velho. Travou. Cortou o meu cagado também. Escuta aqui, ó. Ele prometeu que ele vai pra Mato Branco. Eu quero gravar. Eu quero fumar aquele bagulho lá. Tá fechado? Vai fumar o meu guilho. Arguilê. Fechado. Fechado. Tem que fechar. Eu vou passar uma carga pra você. Aí, ó. Vai ver a mídia lá. O Cuca vai junto. Os caras da cabeleta. Olha aqui, ó. O Cuca vai junto. Tá aqui. É nóis, é nóis. E vai ver. O Cuca falou que vai vender o ômega, vai comprar uma BMW. Me filma, cara. Tem um detalhe, tem uma exigência. Fala aí. Além de fumar o bagulho, tem que ter alguma BMW pra gente mexer. Ah, isso não falta. Isso não vai contar. Você sabe a nova dele, né? Você sabe a nova. Porra, cara. É, vamos ver. Se estiver perto de ele comprar, o dia que for comprar, você me avisa que eu tô com o meu. Mas encontramos um caminho. Ah, perfeito. Vamos avisar. Vamos manter com o seu. É pior, né? Nós viemos você buscar aqui em Curita. Não, não tem nada. Não, não tem nada. Não, não tem nada. Ah, não tem nada. Não tenho nada. Não, mas tem que só tá bem. Ó, se você souber alguma BMW boa a venda. Cupe! Cupe! Cala a boca. Pode ser assim. Nossa, não é melhor que o Cupe. Cara, eu não vou entrar. Porque eu já proponho. Não, cara, é o Cupe. A Cupe não vai ter nada. Você avisa nos curta. 3, 2, 5 ou 3, 2, 8? Ou 318. Ou 318, mecânica. Potencialmente 318. Você tá na espuma do Gandhi, tá? Novinha. Dá um like aí, manda o endereço. Olha só aí mesmo. Olha quem que tá aqui, galera. Fala aí, galera. Beleza? Conhece esse cara aqui, ó. Rapaz, meia-noite e quinzinho eu já tô acordado. Não sei como. Mostra a torre, ó. Acabamos matando mais uma torre, ó. Conhece esse cara aqui, ó. Olha aí, galera. Aí, ó. Tá todo mundo aí hoje, galera. Conhecemos aí o Favera. Mostra o ADG tomando um suquinho de pera. Cadê o ADG lá? Olha o ADG lá. Suquinho de pera. Tomando. Olha lá, ó. O Yurão. O Yurão ali, ó. O Yurão Xaveco. Xavequeiro. Xavequeiro mesmo. Xavequeiro perneta. Com a perna falhada. Olha o que ele está faltando. Esses moleques merecem o respeito. Aquele dog BBMW. Isso aí. É. Isso aí, ó. Quero ver se vocês conhecem essa figura aí, ó. Mirtu louco. Mirtu. Mirtu. Ao vivo aí, ó. Quer ver a sua bunda. Cadê, ó. Tá uma galera aí hoje, pessoal. Tivemos o prazer de conhecer... Só a galera. Só a nata. Só a nata do YouTube. Só a nata. Só a nata. Só que não. Só que não. Viu? E o Favera aqui foi contaminado pelo vírus de escape e no câmbio manual. Rapaz, o tranco do câmbio manual é vida. É. Joga fora os automáticos. Não presta, não presta. Vamos sopar tudo. Passamos ali uma semaninha em Salvador ali. Pegando uma prainha, trabalhando ali. Dá pra fazer as duas, hein. E avisa a galera aí. Avisa a galera aí que nós vamos descer pra comprar o carro do Yuri. Vamos. O próximo carro do Yurão... Vamos lá. Calma, calma. O que virá, o que virá... Mas assim, tudo indica... Que vai ser um Chevette. 2Z Turbo. Virou a bronzina aí ou não? Oi, Yuri. Yuri. É a bronzina ou é o pistão aí? Qual o problema aí? Venho conversar aqui. Chame o Lucas ali e venho conversar. Vem explicar pra nós aí. Chama o Lucas lá também. O assunto lá é bronzina ou é biela? É o que ali? Ô, Marquete. Vai chamando. Vai chamando. Vem aqui, Lucas. Vem aqui, Marquete. O Brasil quer saber. Aqui, ó. Está ao vivo aqui para todo o país. Mas quer saber se o problema ali na roda é biela ou é bronzina? Qual que é o assunto? O assunto ali é biela ou é bronzina? É, é. É, é um jogo. Os garros são muito folgados. São brincados. Eles são muito tigreos. Vamos falar um negócio, Zé. Explica pra galera que ele é o motorista da vez. Negócio sério, gurizada. Aqui, ó. Nós estamos tomando uma cachaça aqui. Estamos violenta. Tá bom? Não viemos aqui para brincar. Mas assim, ó. Não vamos pegar a direção ao gurizada. É o Cuca. Então o Cuca tomando... Deu vale pêssego. Porque o ADG recomendou. O ADG para a pauta lá. Que é sempre comendo. O ADG que comendo. O ADG pode ir cortando o giro. Pode ir fazer o que você quiser. Vou na rua. Se você não bebeu, fale a lei e tá bom. A lei tá ali. Esse canal aqui, ó. Vamos ver se vocês conhecem. Baixo de cabeça. Mostra o motorista. Como é que é o nome do canal lá? Mas bem sexy o negócio. O meu? É. Cadê o Track Speed? Track Speed aí, galera. Não é track, é track. Track Speed. Track Speed. É tipo um track day. Isso aí. É de velocidade. O que você faz no canal lá? Ah, poxa. Várias coisas. Quando eu estava com o carro, eu mexia nele. Mas agora eu não sou mais. Então... E o que vem aí? Ó. Eu ouvi que vem uma BMW 36. Ou é 30. Vai com o Brahma 32. Ou é 30. Ó, respeita a moça aí, ó. Só que não quatro suportes. Não quatro suportes. Quatro suportes ou não? Não, não. Com Fezinha. Eu cheguei no Marquette. Olha o problema no meu quatro suportes. Não, mano, quatro suportes não merecem receita. Noooou. Falou na laça. Viu, rap? Como é que é o caralho de vocês lá pra galera seguir? Nossa, sem carburadores. Vocês estavam no Samsung há 28 anos. Ah, tem outro. Ah, tem outro suportes lá que eu espionou quatro suportes. O Marquette ativou o modo Assunção. Fábio Assunção. Assunção no rolê lá, galera. Fábio Assunção. E aí, galera. E aí, Lelê. E aí? Não? Beleza? Olha o carrinho aí. O Gui já... O Gui já... Puro pentelho de cabine. Ô, esse carro é um tesão, cara. Vai tomar no cu. Olha esse banquinho aqui, cara. Deixa eu filmar aqui de longinho. Olha essas rodas com borda. Tá muito lindo, velho. Banco Bride. É, é. Tá vendo o meu? Banco Bride. Banco Bride. Sim, sim. Tá acabado o dia. Ah, foi isso aí que o Gui já... É, vamos ver. Bem feitos. Ah, eu queria que o Gui já tá com o meu peso. Não, eu queria que o Gui já tá com o meu peso. Não, eu queria que o Gui já tá com o meu peso. É, tá com o meu peso. É, tem que o Gui já tá com o meu peso. É, tem que o Gui já tá com o meu peso. E aí, quando eu comprei ela, eu imaginava que eu ia só comprar os coelhos. Vamos dar um olhão com ela. Vamos dar um olhão com ela. A gente veio almoçar aqui. E aí, parou uns carrinhos legais. Dos amigos. Essa aqui é do Lele, que você já mostrou. E essa é do Pasqual. Vamos mostrar uma. É uma 535 D34, galera. O diferencial tem LSD. Tem LSD, ela é uma... Olha só, Gui do Pasqual. 92? Isso. Ah, isso. E o capô, assim, do jeito mais maravilhoso. Não, olha isso. Isso é lindo, isso é lindo. Cara, isso é mágico. Que tesão, velho. Esse capô é muito chique. É, muito chique. Esse capô que faz isso é muito chique. Não, o carro tá muito foda, cara. Muito zerado. Tem o kit M completo, né? Sim. Cara, o negócio do... Até os encostos aqui, ó. É elétrico, velho. Vai tomar no cu, cara. Que coisa massa. Os apoios do braço aqui, ó. Tem regulagem da altura. O carro é lindo demais. Só toca o emblema M pesado. Mas ele vai tirar, tá? Esse é coisa do antigo dono. É uma cor da minha, né? Sim. Pesão demais o carro. É, não pode ficar. Nada o carro é melhor, mas ele vai sair. É, não pode ficar... É... Não pode ficar. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Está com a nova identidade visual Nos produtos Mudou um pouco a embalagem Mas ficou muito bonito Você já conhece a boa parte Mostra o Nanotec E vai chegar para um preço muito bom Acompanhe aí O grande diferencial dele vai ser o preço Quase cair aqui Quase cair aqui Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Dá um enchefe aí Essa turma de acompanha gosta de carro velho É, gosta Só no NW acompanha Só cara debaixado É isso aí, a gente está aqui na Autopá 2018 Último dia Show de evento Olha esses caras aqui Andando aí Mexendo com as meninas Brincadeira Ver essas namoradas Mas é isso aí Um abraço a todo mundo aí Tamo junto Valeu Com essas feras aí Com esse caras Cargurador louco Esse cara é louco Esse é louco Ah, eu vou gravar também Esse cara está mais louco que a loucura Hoje é o cargurador aí Olha, tem uma de vista da camarada Olha, tem uma de uma de uma Cavalo Tem um cavalo Esse cavalo Está gravando Hoje vamos entortar um canego De novo De novo Sexta-feira Diantando o cu E gritaria Quero ver a galera Estou comentando lá no canal deles Para se inscrever lá e comentar Quem não conhece ainda Chegou pelo nosso canal É Os caras manjam o carburador É só entrar lá Silvio Carburadores A gente está só inserindo o Google O resto está fácil Pensou em restaurações Pensou Silvio Carburadores Restaurando o seu sonho Há 28 anos no mercado Olha isso Vamos aproveitar Eu quero fazer uma gentileza Com um amigo Que é fã de vocês Luciel Luciel Landa um salve para o Luciel Que ele vai vir Salve Luciel Um abraço Eu sou de Brasil Luciel Piazão de Rondônia Ele já me falou Já me chamou no atos Falou que a gente vai descer Para o Porto Branco Vai lá Vai lá A carne lá O Luciel é com os aços De vocês aí É um avatar de Rondônia O cara é desse tamanho Assim Parece uma batalha Tem 3,5 metros de altura Vamos receber ele lá Chega lá Chega lá Galera Seguinte Meninos aqui são top Vocês estão aqui Porque eles são top Mas eles são top mesmo Pronto É isso Faz o resorte Não pode esquecer Eu vou lançar Mas está valendo Não Vem para mim É isso aí galera Um abraço Valeu galera Simgão lá Simgão lá Silvio Carburadores E cinza I Eu 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.